Essa é a biuta mais bonita que eu já vi, mais escura, coisa amarela, linda, isso é uma cobra biuta e o bicho é bravo, você se assustou aí, não se assustou? Esse bicho mete medo mesmo, é bravo, mortal, sinistra Olha, conhecida como o víbora do sopro também, ela faz esse sibilo aí, andando, ela anda com as costelas igual uma lagarta Essa cobra é uma cobra muito bem distribuída na África e por isso ela é a que mais causa acidente e ela disputa com a Ex Ocelatus na África a que mais mata, até porque ela se distribuiu em grande parte da África então a quantidade de acidente é muito maior, e apesar da Ex Ocelatus ser uma quantidade menor mas um veneno, uma pessoa é realmente potente, mas as duas brigam e brigam feio Linda, essa cobra é parente da Bits Gabônica, ela é da mesma subfamília, então família Viperide, subfamília Viperine então ela não tem Foceta L'Oreal, a nossa aqui tem Foceta L'Oreal, que é a família Viperide, da subfamília Crotaline as Crotalines possuem Foceta, essa não possui Foceta L'Oreal, mas não precisa não, porque ela já mete medo a si mesmo e não é só isso, ela costuma ficar paradinha na moita quando você passa, ela não foge assim, sabe? e esse é o problema, porque ela acaba te picando e causando grandes quantidades de acidentes a famosa Biuta ou Bits Ariatans, a Víbora do Sopro Sopro amortal, Víbora do Sopro, uma das cobras mais lindas do mundo